E depois há a saída do Paulo Fortuny, que hoje estava à extrema e que provavelmente será a troca direta com o Joel Casalas e depois do lado contrário o David Melha para a entrada do Vítor Moreno, também outro extremo por extremo. E a Joel Casals, duas Girona, equipa catalã do Girona. Estamos já no do Borussia de Dortmund, mau passo da Lubac. E a primeira possibilidade para se mostrar aqui a Mayenda, acaba por ser desarmado por Simón Valde. Bola chega até Benjamin Balis. Di Benedetto. Ali alguns protestos, lá aqui em Noel Bischoff. Tem nove títulos, Portugal tem seis. Jiménez, o trabalho do lateral acaba por ser desarmado, por ir pelo menos a conquista de um ponto até ao final. Pecaram um bocadinho nesse parâmetro, na eficácia. E criaram, ao contrário da primeira parte... ...para a equipa da Alemanha e para Alexandre Azevedo, o número 3, lateral esquerdo. O jogador, ascendente-se a portuguesa, aqui a recebida. A Alemanha ia sair bem a jogar também. Ela ganha de cabeça pura, Nelson Viper, mas vai parar de dar os jogadores portugueses. Por pouco tempo a recuperação foi de Noel Azeco. Há muito tempo ligado à Federação Portuguesa de Futebol. Querido, mas o remato foi na passada como tinha que ser. José Vini, Salma, Heibiger... O Alphabalde ali na recepção tem que ir para a baliza. Tem que receber para a frente e estar a baliza. Ali não há que cruzar. Será recordado com um dos momentos dele, com um dos grandes gols. O jogador de apenas 16 anos. Exato. Inís Rodrigues. Está aqui a ganhar a Noel Azeco. E agora... Esta saída aqui não podemos querer deixar a bola sair. Muito espaço para o Noel Azeco, que faz muito bem o passo aqui para a cidade. Tim Hoffman. Azeco! Azeco! Noel Azeco! É audível aqui o pedido de Ghevorgian para...